oi gente estamos aqui com mais uma sessão aqui de tecnologia né vamos dizer tecnologia desse título né é estou aqui com a janela do whatsapp aberto mas eu quero dizer antes que você inscreva se nesse canal é de um like aí abaixo sabe é compartilha aí porque isso pode ser útil para muitas pessoas certo para as pessoas que de fato usam o whatsapp como você está vendo estou aqui na janela do whatsapp então o que acontece eu quero dizer o seguinte é que naturalmente às vezes as pessoas quando postam mensagem pra gente a gente quer fazer uma observação e às vezes não queria fazer uma observação isolada né a gente quer usar parte daquela mensagem para nela fazer uma observação porque às vezes recebemos tanta mensagem e não queremos deixar isolado ou colocar o nome da pessoa parte a lei a gente frisa aquela mensagem se ela aciona e faz a observação que queria fazer é muito bom gostei não gostei e tal pois bem então vamos em frente para fazer uma observação na mensagem recebida na janela do whatsapp então você pega seleciona é isso que o pessoal conhece muitos conhecem né e vai lá em cima naquela setinha ali nessa setinha aqui que você está vendo que é a setinha girada para a esquerda você clica nela então automaticamente embaixo você vai ver que fica aqui ó a mensagem em cima o começo da mensagem selecionada com esse curso aqui mexendo aqui é que embaixo aqui está vendo aqui né esse curso vendo assim aqui é né aqui você vai digitar a frase que vai que fosse preciso né que você quer comentar sobre a mensagem recebida ea mensagem pode estar no topo da janela onde tiver no meio não tiver ela vai sempre ficar frisada assim mas eu quero mostrar de outra forma sem ser preciso você ir lá pra cima como eu fiz né aí você fala que você vem aqui eu no caso estou só apagar é tentar apagar essa aqui eu frisei aqui pronto apaguei então como é que a gente faz então você recebe a mensagem então você vai dizer que gostou e tudo mais e tal bem aí você clica seleciona pronto está selecionado então não precisa ir lá pra cima para aquela setinha a não sei que você queira ir né então você simplesmente depois que seleciona vem cá embaixo no local onde se escreve onde digita as palavras vem aqui dá um clique cima pronto imediatamente é já veio esse seletor assim assim já ficou a opção de você é fazer o comentário que quer fazer naquele texto que você selecionou somente isso tá bem então fica aqui a minha sugestão para que você possa ter mais e conhecer mais essa forma aí de evitar ir lá para cima para aquela setinha esquerda você seleciona ou vai lá para cima para a setinha esquerda ou então seleciona e clique em baixo aonde escreveria a mensagem certo e ali você automaticamente já está selecionado você só escrever tá bem o texto que quer fazer sem ser preciso ir para a setinha lá em cima tá bem é isso aí só essa parte que eu deixei aqui para que você possa realmente ter mais esse conhecimento dessa forma desse atalho quer dizer assim né para que você possa selecionar frisar uma mensagem fazer um comentário é isso aí e desde já eu quero ressaltar se inscreva nesse canal aí né se inscreve comenta curte aí dá seu like né curte aí e vamos compartilhar isso aí para que outros também conheçam essa forma esse atalho tá bem fica com deus tchau pessoal